Estava lá ontem a dona Karina Anunciato, lá no evento, inclusive ficou duas, acho que três horas, né, lá no cabeleireiro, se arrumando, né, pra estar em grande estilo, em garbo e elegância, lá no nosso evento de ontem, mas hoje já tá lá, na CBN, trabalhando desde cedo. Karina Anunciato, bom dia pra você, o que você destaca pra gente? Ah, meu amigo, a elegância ficou todinha ontem, viu, porque hoje é sol e correria, vou te falar, viu, e o calor tá caprichado aqui em Campo Grande, ou seja, não tem cabelo que dure, maquiagem vai derretendo, então aí você já viu. Mas o importante é correr atrás da informação e a gente vai trazendo notícia, pegando essa mesma esteira do que foi o evento de ontem, a terceira edição do RCNA, hoje o Sebrae aqui de Mato Grosso do Sul está realizando um outro evento que também tem essa função, viu, levar esclarecimento, informação ao setor produtivo, aos empresários, para que eles de fato possam se qualificar e aproveitar as oportunidades que estão sendo geradas aqui em Mato Grosso do Sul. Olha, o evento é o seguinte, é o Encadear Summit, esse evento ele tem a função aí de trazer mais informações, qualificar micro e pequenas empresas para aproveitar as grandes oportunidades de investimentos que estão sendo realizadas aqui no Estado. A preparação disso tudo são para que os empresários aproveitem os investimentos na área de celulose, sucro, alcooleiro, biomassa e também a rota biosilírica, que é uma grande promessa, né, e realmente para que tudo esteja preparado quando de fato isso estiver sendo realizado aqui em Mato Grosso do Sul, esses empresários não fiquem só na janelinha dando tchau, não, que eles tenham a possibilidade de embarcar junto e aproveitar os negócios. Hoje cerca de 500 pequenos negócios devem participar desta qualificação promovida pelo Sebrae nesses dois dias de eventos. Ao todo são quatro painéis de encadeamento produtivo, exatamente para falar mais sobre esses setores, biomassa, rota biociânica, celulose, sucro, alcooleiro, para que os empresários eles entendam onde é que eles podem aproveitar essas oportunidades. Além desses quatro painéis produtivos que vão falar sobre essas áreas, sobre esses investimentos, outras duas palestras serão realizadas hoje. Amanhã será realizada uma rodada de negócios e uma outra palestra encerrando, então, o evento ao meio-dia. Participam do evento, representantes do governo do estado, do setor empresarial de Mato Grosso do Sul. Este evento faz parte de um programa desenvolvido pelo Sebrae, que tem esse papel também de desenvolver a micro e pequena empresa, o programa chamado Cidade Empreendedora, que já é desenvolvido pelo órgão em 37 municípios aqui do Mato Grosso do Sul. Então, o evento, ele é aberto ao público, ou seja, empreendedor que está aí em Tres Lagos, ou da região, que está afim de escutar tudo isso que está sendo falado, pode também participar, ainda dá tempo. O evento segue sendo realizado durante todo o dia de hoje e amanhã, até o meio-dia, aberto ao público, gratuito. Ou seja, tem aí uma grande chance de informação e conhecimento ao longo deste dia e amanhã cedo também, viu? Obrigado, Karina Anunciato, pelas informações. Direto de Campo Grande, hidratação, né? E sempre que você puder, foge do sol aí, porque realmente o sol está abrasador aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Karina! Essa é Karina Anunciato, direto de Campo Grande, com as informações.